Salve, salve pessoal, beleza aqui quem fala é o Cachariz e no vídeo hoje galera estamos aqui de volta em mais uma novidade do Air of Terror galera E dessa vez mano, nossa, nem acredito que ele acabou saindo para nós aqui galera Então nosso primeiro Parasauro Lofos aqui da edição do Air of Terror, Revolution cara, olha esse, meu, tá incrível galera, tá muito show mesmo Meu, estou surpreso demais, olha só, meu, a textura do animal, a sua movimentação, suas cores Cara mano, estou sem palavras, de verdade galera, está incrível esse Dino cara mano Nossa, para quem gosta dos herbívoros aí mano, finalmente chegou o nosso Parasauro Lofos aí Finalmente remodelado aí, com a sua animação 100% completa, cara, mano do céu, o cara está incrível, incrível mesmo Acabei de ver aqui, então já loguei seguido, já loguei aqui para estar mostrando para vocês Porque mano, está incrível galera, está incrível mesmo, eu gostei demais dessa skin aqui Não sei se é uma skin de Game Pass, hein, não sei não Está me parecendo, hein, está com cara de ser skin de Redwood, não sei Mas enfim, né galera, meu, está incrível, espero também que nós tenhamos aí o dimorfismo entre machos e fêmeas aí Que seria, meu, ainda melhor aqui para o jogo, né cara, mas olha isso aqui, cara, olha só Esses detalhes, né, da pele do animal, meu, está incrível, a movimentação de cauda também está fantástica Olha só a movimentação aqui das pernas também, está muito show, cara, está muito show Mas infelizmente ainda nós não temos o combo dele, né, a batida, nenhum tipo de rugido também até o momento Estou clicando aqui os botões de vocalização, mas até o momento não ouvi nada, cara Mas mano, está incrível galera, olha isso aqui, mano, vamos estar dando uma corrida aqui com ele Olha só, cara, talvez ele precise correr um pouco mais rápido Não sei, talvez ainda esteja um pouco lento ainda para um para, eu acredito, não sei direito Mas ainda, como eu disse, ainda tem muito remodelo ainda para ser trabalhado, muita mecânica ainda Mas mesmo, só de a gente ter esse animal com essa mecânica, com essa estrutura, cara, está fantástico Opa, chegou o negócio, tá galera, acho que eu estava sem trote Deixa eu ver, agora estou com trote e agora estou sem trote Ah, então eu estava caminhando sem trote Que show, cara, aqui eles estão andando sem o trotezinho, com o trote Espero também que a gente consiga estar caminhando sobre as quatro patas também Seria demais até o momento, é que eu não consegui estar achando esse comando Então acho que os ADM ainda não colocaram aqui para nós Deixa eu ver se eu consigo correr com ele no trote É, acho que a corrida dele acaba sendo a mesma do que ele sem ele estar com trote ou estando com trote, né Enfim, acaba sendo a mesma coisa Mano, está incrível isso aqui, galera Olha isso, mano Essa crista dele aqui também está muito bem trabalhada Os detalhes aí estão muito show A boca também está fantástica Gostei demais aí Espero também que nós tenhamos o nosso remodelo do Edmundo aí E espero que venha aí para essa edição do Eric E Deus, será melhor ainda, cara Muito show Deixa eu ver se nós temos alguma skin aqui pelo mapa perdida Geralmente os ADM acabam colocando Para que a gente possa explorar, né Ver na mecânica do animal O Duto Raptor estava bem aqui, cara Mas eu acho que o do para não vai ter Opa, que isso Ah, está o Serato Caraca, que susto, mano Deixa eu aqui tentar chegar perto desse Seratinho Opa, o Serato também já está com animação, cara Que show, mano Olha só o Seratinho aqui Muito show Vou estar pegando ele também daqui a pouco Para a gente estar dando mais uma olhadinha nele aí Mas está incrível, né Ele bocejando aí também está muito show Ele perto do para aí também está fantástico, cara Está fantástico mesmo Vamos estar dando mais uma explorada aqui ainda Deixa eu ver se tem alguma skin por aqui Enquanto isso a gente vai admirando também aqui A sua movimentação aqui Caraca, mano Está muito show, galera Está muito show mesmo Estou bem surpreso com esse Parasauros aqui Meu, está demais, demais Estou, meu, cada vez mais ansioso aí Para o nosso futuro lançamento aí do jogo Estou ainda mais ansioso aí para os rugidos, né Acho bem bacana essa parte desses jogos aí Tem uns rugidos bem bacanas Da galera estar colocando aí Principalmente desse para aqui Vai ser bem interessante Saber qual o som, né Que eles vão pegar Geralmente eles costumam pegar som de Filmes aí, né Com grande referência do Jurassic Park Como no Era of Star Retro aí Onde eles acabam colocando o som do para do Jurassic Park Isso acaba sendo até que bem bacana Mas é legal, né Colocar aí Então alguma coisa mais original Não, opa Olha só, tem outro para aqui Vamos se juntar a ele Deixa eu ver se eu consigo Nossa, cara Não sei se eu vou conseguir subir aqui Deixa eu ver Não A gente não vai conseguir Poxa vida Eu queria estar chegando perto daquele para Opa, tem Acho que tem mecânica Pera aí, deixa eu resolver isso Aê, boa Muito bom, cara Muito bom mesmo Olha só isso aqui Cara, que fantástico, mano Fantástico mesmo Olha só a animação dele Ah, mas eu tinha reparado Que ele tinha animação Ah, por que o meu não tem essa animação? Não consegui fazer essa animação no meu Mas deu para a gente ver aí Que legal Ele também dá uma bela de uma bocejada aí Ah, tá aqui, ó Boa Boa Muito bom, cara Muito bom Caramba, mano Muito show, cara Deixa eu ver qual que é a outra próxima A movimentação dele Ih, foi abduzido Ixi, Maria Acho que a gente não tem Acho que ele tinha dado uma esticada antes Não sei Não tinha reparado muito bem Mas, galera Tá fantástico Vai ser muito show Então, quando Tivemos aí vários grupos Para formar algumas manadas Esse para aqui Tá muito bem trabalhado Galera Nem parece Roblox Eu vi a galera nos comentários Dizendo que parece The Ayo Realmente Tá parecendo The Ayo Tá parecendo até melhor Se for ver Por alguns aspectos aí Tá ficando muito show aí Esperamos aí que O jogo seja lançado brevemente Ainda não temos datas, galera Lembrando Não temos datas ainda Vocês comentam bastante aí Mas, infelizmente, ainda nós Não temos nenhuma Expectativa de lançamento aí Fica apenas na Ansiedade Ó, não tô conseguindo beber água, cara É Mas, falta pouco aí Espero que o jogo Seja lançado, né Beleza, pessoal É isso, mano Forte abraço Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade aqui Principalmente do Parasaurolopos aqui Que eu estou Meu Impressionado, galera Impressionado Acho que é essa a palavra Que eu posso descrever aqui Pra esse Herbívoro Eu não sou muito fã de herbívoros Mas esse para aqui Meu, me surpreendeu Demais, cara Mano, eu gostei demais Do detalhe Da textura dele Muito show, mano Muito show mesmo Beleza, pessoal É isso, mano Forte abraço Caso você não for inscrito No canal, mano Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe Deixe o seu like Comentário Sugestões aí Para que a gente possa Sempre estar melhorando Aqui o canal, né Opa, esqueci de mostrar pra vocês Pera aí Olha só Nosso Serato aqui Relembrando ele aí Novamente, cara Olha só que show aí Vou deixar um Linkzinho aí Pra quem quiser assistir O vídeo desse Serato aqui Tá bom Uma vez eu gravei aí Quando o servidor aqui Foi aberto pra todo mundo Fica aí a dica Pra quem quiser Tá vendo aí Tá bom, pessoal Meu Deus Meu Deus do céu, pessoal Olha isso aqui, cara Não sabia que eles tinham Colocado poção de bot Pro Serato, cara Não acredito Que eles colocaram, mano Olha só Que show Isso aqui ele andando Deixa eu sair do bot Andando normalmente E agora o bot Ah, rapaz Tá muito show, cara Tá muito show, mano Nossa, galera Tá fantástico, mano Tá fantástico, fantástico Mesmo, mano Olha só isso aqui, cara Que show, mano Então temos aí o Serato Na poção de bot Aí Muito bem trabalhado, cara Muito bem trabalhado Que demais, galera Que demais Agora me surpreendeu muito Beleza, pessoal É isso, mano Caso você não for Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe Deixe o seu like Comentário As sugestões aí Para que a gente possa Estar melhorando aqui o canal, né Espera aí Que logo mais eu trago mais Navidade de Era Osterro aí Para vocês Beleza, pessoal É isso, valeu Falou E fui Osterro aí